Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah Isso é só falta que ela pede de novo Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah Segura DJ, segura DJ, segura DJ Vamos jogar a mão pro alto, naquele padrão, naquele formato Zona Leste de C O meu pai começa, é contra o A-J, quem quer bater na boa grita o quê? Solta DJ Vai ser esse mesmo? Então vem geral Vem geral, vem geral, vem geral E só tem duas opções, qual que cê vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções, qual que cê vai optar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Seguindo um, 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 um Mata ele, cara, mata ele, cara E seu Leste, cara, e seu Leste, cara Pô, 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 pô Mata o Bão A-J, mandando a Rima Rara No mesmo naipe, de Bobo Jack, tomando água É sempre a mesma fita que a gente já compara Por isso que aqui ninguém aguenta mais olhar sua cara Ô J, essa aqui é a comparação que eu faço Por isso mesmo agora eu chego e tomo o seu espaço A diferença é que eu só faço o rap que eu sou cria Com essa barba cê não dá meus 15 dias Aê, tá papo reto, vem que eu vou rimando agora E bebe o álcool que ele tava aguardando mais Não adianta nada porque cê vai ficar no pó Pode beber à vontade, cê não vira o sabo ó Pensando que você vai rima beba de ganhar Na minha mão eu garanto que hoje cê vai sobrar Não adianta dar risada, meu parceiro, é sorridente Porque hoje eu cheguei evacuando todos os seus dentes Joga a mão com o álcool, joga a mão com o álcool Essa é a história do álcool que dexava Ela não deixava, ela não deixava Essa é a história de um álcool que dexava Ela não deixava, ela não deixava O, 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 o Bota ele, cara, bota ele, cara O, 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 o Rima de que, 3, 2, 1, 2, viva Por nada os caras sempre querem quebrar meu dente Eles ficam muito tristes de ver alguém sorridente O que eu posso fazer se meu mestre é sem delicadeza Se olha no espelho e sorriso é que você é só tristeza Mano, você veio falar da minha barba? Ah, não Olha pra cara desse cara Sem maldade Cê tá tirano Olha o amigo do Percy Jackson, o Gran Broover, andando Ei, manzinho Cê é o que, filho de Deus? Cê é um focozinho Cê é um foco pau Que vai perder hoje e chorar no colo da vovó Por quê? Aí o moleque que tá aí embrazando Ele não esperava tanto eu estar rimando É claro que eu não tô dormindo Eu tô trampando Porque o que cê sonha é o que tô conquistando Então enquanto cê fica lá rocando Eu fico na rua ali na moto trampando Depois eu vou pra batalha pra matar os MC Caralho, até achei Mas mais fraco eu nunca vi É isso mesmo Vamos pra votação rápido e rasteiro Da forma que aconteceu Valeu para as imagens de Pai É isso mesmo Gostou, palminha Diferentemente valeu para as imagens de AJ AJ1 a 0 Já levanta sua mão daquele jeito rápido e rasteiro Vem 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 Popô, Popô, Popô Regiá do poido parece um Ronaldo Aranaceta parece um Etervaldo Você é todo estranho como você nasceu Ô meu partido, se podeu Se vontade, olha a sua face Você parece um demônio e eu quero falar Quando Deus estava te desenhando ele falou Hum, rascunho, vou deixando É menor eu nem terminar Pois não é ouve a prima, não vai ficar Você é muito fraco quando vem rimar Você só fala, fala, vale apanhar O AJ bebe água, bebe whisky Ele fome, standard, ele fombal, racista Só que os caras que falam Nunca diz, e aqueles que falam, nunca vence Aí é quando aí fica triste Você pode ir até tentar, eu falo, tente Meu parceiro, só que você perde Você já viu o Corinthians contra o Fluminense Então é melhor você ficar calado Pois pra mim, meu parceiro, você tá errado Caralho Fraco e suado Vou, vou, vou Vou, vou Pega o tensaço Tem, Luiz, tem, certo Ata esse cara na leste Ele bebe água, ele bebe whisky E ainda falam que eu pareço Percy Jackson Só que esse é vice na minha frente Deu pra ver que ele é um tanto quanto complexo Mas, sem maldade, se tá vendo Que o rap eu fiz, não é só whisky Água, ele tá plantado, então Arra o paroque no seu nariz Isso que é foda, você sabe, mano Que eu vou te batendo Você faz a sua gesticulação Mas você sabe bem que vão tentar perdendo É fácil ele chegar aqui me zoando Sendo que agora eu faço aqui no calo Você tem a cara de todos os drogados de São Paulo E eu não tô falando nada Mas tudo bem, meu parceiro Você pode ser Eu não tô aqui pra julgar Você consome o que você quiser Eu não mando clichê A diferença é que esse mano Pensa que agora ele vai me ganhar Pensa que se ele beber O whisky, gin e tudo Ele vai avançar Mas isso nunca vai adiantar Meu parceiro, sabe que eu te verdade Porque eu te matei aqui na rima Eu garanto que foi com total sobriedade Vocês pediram a voz do povo É a voz de Deus Pega a mão com o alto Deus analese Do fundão Ai, 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 ai Viva só o seu Viva só o seu Faço ele falar que eu pareço demano Vai tomar uma exorcizada Como você fala que eu sou gremano Se sou só água que tá batizada Ô meu parceiro Se maldade Sabe que agora eu te bato na rinha Você não aguenta quando é na linha Vai sair picando Cadê a pitadinha Então Pega o verso que eu faço Você olha pro lado Você olha pro outro Mas todo mundo tá vendo na base O quanto que esse cara aqui é um escroto Ele olha pro lado e pro outro Mas não bate de frente com o MC Porque você nunca tem a resposta Não tem o nível e não tem o game Eu não tenho o game Mas eu tenho a minha disciplina Eu olho pra um lado e pro outro Ele reclama quando ele faz rima Então vamos fazer bem assim Pra mostrar que você é um fracassado Hoje eu não vou olhar pra nenhum lado Vou te bater de olho fechado Tá ligado? Ai, mesmo fechado eu tenho a visão Que a sua cara veio a me lembrar 2009 O Lieson jogando no timão Porque você parece o parceiro Que foi jogado na Arábia Saudita Só que ele não é nem o demônio Ele é uma praga, uma peste maldita Legal Ele quer vir aqui rima de olho fechado Ele não tá vendo o MC O quanto que hoje eu tô iluminado Ele quer rima de olho fechado Porque ele tá em pura Pra vossa oração Foda-se, você é o cuzão Eu me dei de olho fechado Ele reclamou achando que é alguém Aí eu abri o olho Pra ver o MC E na minha frente E eu não vi também Cadê, moleque? Vou te ver o Matheus Que aí eu vou ver o MC Na minha frente E aqui tá fazendo rap Só que esse MC Já te bateu E você lembra bem Mas tudo bem Quando você tá na base Parceiro E você falou que te convém É como eu disse Ele rima de olho fechado Fazendo a improvisação Por fora ele tá bem pro culinho Por dentro ele fala Ai, de novo não Ai, de novo não Ninguém gosta Pelo amor de Deus Alguma vez não vai mandar Uma rima bosta Porque toda vez É a mesma rima que ele manda É, eu te machiote Sem conduta Cozando com o pau dos outros De alguém que nem tem pau Que eu perdi pra sua dupla Não, 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 não Você lembra bem Que você perdeu pra mim na Zil Mas eu não quero Me conta pra cá, meu parceiro Então vai pra ponte que partiu O problema do MC É que ele sempre bem passa vergonha O problema dele foi no maconha Lembra quando bate Esquece quando apanha Caralho Ai, eu te ganhei no Brasil Moleque, essa foi a melhor batalha Do Detroit que você já viu Ele pegou essa batalha Fez um quadro Colocou no quarto Todo dia, olha Fala, caralho Olha, eu ir pra batalha Aquele dia foi a melhor escolha Yeah, valeu pra essa batalha Eu acho que merece mais Barulho pra essa batalha Eu sei que vocês podem lá Vocês sempre provam Que vocês podem lá Certo? Quem começou foi Vamos pra votação Rapir e rasteira Da forma que aconteceu Não gostou? Palminha, vocês já estão ligados Barulho pra quem gostou Das línguas de The Pai Computado diferentemente Barulho para as línguas de A.J É isso mesmo? A.J para a próxima fase Muito barulho para o meu mano The Pai Também no Amoto Diretamente das ruas de São Mateus Teres horas de novo Olha só Bina 基